Música Olá, esse é o Litra News do Cabine Literária e vamos às notícias! Pra começar, essa semana nós publicamos um rumor de que talvez Gilão O'Brien tivesse já assinado como sendo o novo Homem-Aranha da Marvel e Sony. Porém o próprio ator, em entrevista ao BuzzFeed, diz que isso não é verdade. Por mais que ele gostaria que fosse, ele por enquanto está apenas sendo sondado junto com o Logan Herman. Continue ligados para mais informações. E Eduardo Spohr, entre outros autores cariocas, narra o Rio de Janeiro daqui 50 anos. Como ele imagina que a cidade estará? Como Eduardo Spohr é o autor de fantasia conhecido pelo best-seller A Batalha do Apocalipse, ele escreveu um conto ao estilo de HP Lovecraft e você pode conferir gratuitamente clicando no link ali embaixo. E pra acabar, vocês estão lembrados que eu falei que o novo trailer de Os Vingadores 2, A Era de Ultron, ia sair apenas amanhã, dia 5, quinta-feira? Pois é, a Marvel deu um jeitinho, fez um hashtag muito louco lá no Twitter pra todo mundo twittar e eles liberariam o trailer mais cedo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então corre daqui, porque no link ali embaixo você já pode acessar o novo trailer Os Vingadores e dizer pra gente o que é que você pensa. Não vou falar nada porque eu não quero dar spoiler. Pra quem ficou, Os Vingadores A Era de Ultron estreia no dia 23 de abril nos cinemas brasileiros. E essa é uma pequena seleção de notícias do cabineliteraria.com.br. Pra mais conteúdo sobre livros e literatura, continue ligado na gente. Até a próxima!